Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 27º dia de preparação à consagração a São José. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Os que são devotados à oração devem, de maneira especial, estimar a devoção a São José. Não conheço ninguém que possa pensar sobre o sofrimento, as provações e as tribulações que a Rainha dos Anjos suportou enquanto cuidava de Jesus em sua infinita, em sua infância, sem ao mesmo tempo agradecer a São José pelo serviço que lhe prestou a Divina Criança e a Santíssima Mãe, Santa Teresa d'Ávila. Jesus Maria e José amam as famílias, preocupam muito a seus três corações o que está acontecendo nas famílias atualmente e o fato de que eles estejam desmoronando. O homem moderno vem se distanciando de Deus e tentando redefinir o que significa ser uma família. Consequentemente, as taxas de divórcio são mais altas de todos os tempos. A maioria dos casais usa contraceptivos, o aborto é legalizado e é socialmente aceitável que as crianças sejam criadas por dois pais ou duas mães. A família está posicionada à beira de um enorme precipício. Nos nossos dias, infelizmente, vários programas sustentados por meios muito poderosos parecem apostar na desagregação das famílias. Às vezes, até parece que se procura por todas as formas possíveis, apresentar como regulares e atraentes, conferindo-lhes externas aparências de fascínio, situações que, de fato, são irregulares. Estas efetivamente contradizem a verdade e o amor que devem inspirar e guiar a recíproca relação entre homens e mulheres. Sendo assim, causa de tensões e de divisões nas famílias, com graves consequências, especialmente sobre os filhos, fica obscurecida a consciência moral. Aparece deformada o que é verdadeiro, bom e belo. E a liberdade acaba suplantada pelo que é, na verdade, escravidão. Papa São João Paulo II. São João Paulo II era absolutamente correto. Deus estabeleceu a família para ser uma escola de amor, algo belo, encantador, vivificante, e o diabo e seus representantes querem destruí-la. Como iremos mudar esta situação? Como podemos se tornar à ordem? A única forma é elevar a Sagrada Família como modelo e projeto da família. Quando a Sagrada Família for enaltecida na sociedade, conheceremos novamente a santidade da maternidade, o heroísmo da paternidade e a bênção que são os filhos. São José quer ser o sustentáculo da sua família. O sustentáculo é o alicerce, para que sua casa esteja posicionada sobre um alicerce firme e seja inabalável. Sua família precisa de São José. Ele ensinará à sua família a importância da oração, do respeito mútuo, da pureza, da honestidade, do perdão, do amor e o mais importante de colocar Deus sobre todas as coisas. São José ama a família. São José, o sustentáculo das famílias, ensina-nos a importância da maternidade, da paternidade e dos filhos. Ele é o santo da infância e dos anos ocultos de Jesus. Ensina o homem moderno que a única verdadeira definição da família é aquela que ela consiste em uma mãe, um pai e os filhos. A noção de família moderna é uma mentira do diabo. A redefinição do casamento e da família causa a ruptura da sociedade, da cultura, dos princípios e dos verdadeiros valores familiares. Na pessoa de São José, os homens podem aprender o que significa ser um marido e um pai. Eles devem ser abnegados para as mulheres, os filhos e o bem comum. A masculinidade e a paternidade são aperfeiçoadas por meio do amor, do sacrifício e da fidelidade aqueles que foram confiados aos seus cuidados. É pelo exercício dessa masculinidade que maridos e pais se tornam sustentáculos da civilização e de fato santos, e de fato santos. Um mundo cheio de homem como São José passará por uma renovação da ordem moral e social. Vi Jesus ajudando seus pais de todas as maneiras possíveis e auxiliando a todos, mesmo nas ruas em qualquer oportunidade que se oferecesse. De modo alegre, ávido e gentil. Ele ajudava seu pai adotivo em seu comércio e dedicava-se à oração, à contemplação. Ele foi um modelo para todas as crianças de Nazaré. Beata Ana Catarina. Leia, então, agora a testemunha silenciosa que está na página 263 do nosso livro. Testemunha silenciosa. O Evangelho não registra uma só palavra de São José. Sua língua é o silêncio. Papa São Paulo VI. Honramos São José como o homem que ensinou Jesus a falar. Jesus deve ter falado de uma maneira semelhante a de seu pai terreno. devia usar as mesmas expressões familiares e pronunciar as palavras com o mesmo sotaque. Contudo, não encontramos uma única palavra de São José registrada no Novo Testamento. As ações falam mais do que as palavras. O silêncio e a humildade de São José são o fundamento da sua grandeza. dentre os homens que Deus poderia ter escolhido para ser o pai terreno de Jesus Cristo. Ele escolheu São José, mais silencioso de todos os homens. São José, embora o maior dos santos, é o mais humilde, mais oculto de todos. São Pedro Julião. Pensar-se-ia para proteger esse tesouro precioso. Jesus, Deus onipotente, ou armaria a São José. Com relâmpagos errados, José vê em seus braços um Deus fugitivo e segue. Encontra consola apenas na sua submissão e na sua confiança. Beato Guilherme José. São José nunca quis estar à frente no plano da salvação. preferia permanecer oculto. Seu desejo é que toda a atenção seja dada a Jesus e Maria. O silêncio e a humildade de São José, únicos e irrepetíveis, revela seu poder, sua grandeza, sua influência com Deus. No século XVII, o bispo francês Jacques Benigny Bozoet exalava as maravilhas do silêncio e da humildade de São José. Escreveu, Jesus revelou-se aos apóstolos para que eles pudessem anunciá-lo por todo o mundo. Revelou-se a São José que devia permanecer em silêncio e o manter oculto. Os apóstolos são luzes que fazem o mundo ver Jesus. José é um véu para cobri-lo. E sobre esse véu misterioso estão ocultos para nós a virgindade de Maria e a grandeza do Salvador das almas. Aquele que torna os apóstolos gloriosos por meio da pregação glorifica José pela humildade do silêncio. O bispo Bozoet tinha São José em tal alta conta que o considerava o maior ser humano do cristianismo depois de Jesus e Maria. Embora a santidade de São José seja oculta e desconhecida para muitos, O bispo Bozoet recorda-nos que o objeto mais santo do cristianismo está oculto e velado, afirma ele. O bem mais ilustre da igreja é aquele que ela mais oculta. O bispo Bozoet refere-se ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, oculto e reservado em cada sacrário do mundo. Interessante, contudo, que à medida que a prática da exposição do Santíssimo Sacramento aumentou, também São José foi sendo trazido ao primeiro plano da atenção e da devoção da igreja. O desdelar de São José mostra um dos maiores tesouros do cristianismo. As gerações anteriores ficaram encantadas com o avanço que a igreja tem feito na compreensão do papel de São José. E a devoção a ele nos tempos modernos, porque, embora essas gerações tivessem uma compreensão e uma devoção, rudimentares amavam São José e recebiam de bom grado mais luzes do que as que tinham à época. Já houve algumas descobertas sobre a grandeza de São José no passado. No século XIV, muitos santos estudiosos, por meio da própria devoção e do testemunho pessoal, sustentaram na vida e na teologia da igreja uma consciência maior das glórias de São José. No século XVII, São José em pessoa apareceu na Europa, uma aparição que ficaria conhecida no mundo inteiro e ou fomentaria uma valorização ainda maior da importância do santo patriarca. No dia 7 de junho de 1660, em Cotignac, na França, São José apareceu um pastor com quem falou e realizou maravilhas e milagres de cura. Conta a história que, no meio de um dia escaldante, um pastor chamado Gaspard de Ricard buscou abrigo do sol à sombra das árvores do Monte Besilom, perto da cidade de Cotignac, sudoeste da França. Uma sede intensa acometia Gaspard, que não sabia o que fazer para aplacar. De repente, um homem de aspecto nobre surgiu, apontou para uma pedra e disse Eu sou José, levante esta pedra e beba. A rocha era enorme e Gaspard respondeu ao homem, que não conseguia levantá-lo sozinho. Impossível, o homem tornou a ordenar a Gaspard que levantasse a rocha. O pastor relutante aproximou-se da rocha e, para seu espanto, conseguiu empurrá-la imediatamente. Uma fonte de água limpa brotou do local onde estiver a rocha. Gaspard bebeu entusiasmado e depois se levantou para agradecer ao homem, mas este tinha desaparecido. Sem ideia do paradeiro daquele... Por mais de cem anos, o local foi um grande destino de peregrinações, até ser abandonado na época da Revolução Francesa e transformou-se em ruínas. Foi restaurado em 1978 e está hoje sobre os cuidados das monjas beneditinas. Na ocasião, Deus também ensinou a igreja sobre a grandeza de São José, por meio dos escritos dos santos místicos, como Santa Brígida da Suécia, a Venerável Maria de Ágrida e a Beata Ana Catarina. Certa vez, a Virgem Maria instruiu Santa Brígida a respeito da grandeza de São José, enfatizando, sobretudo, a glória de seu silêncio. Diz-se Nossa Senhora Santa Brígida. São José era tão discreto e cuidadoso, ao falar que jamais saiu de sua boca sequer uma palavra, que não fosse boa e santa, nem jamais tomou ele parte em conversas que carecessem de necessidade ou caridade. Era sempre paciente e diligente ao suportar as fadigas. Vivia a pobreza ao extremo, suportava as injúrias com mansidão imensa. Era forte e constante contra os inimigos. Era testemunha fiel das maravilhas do céu. Nos tempos modernos, Deus continuou a desvendar a grandeza de São José, por meio dos escritos de duas santas, de duas das santas mais conhecidas e amadas da igreja, Santa Terezinha de Lisiei e Santa Irmã Faustina. Suas respectivas autobiografias estão entre os mais populares escritos dos santos recentes. Santa Terezinha descreve seu amor por São José na história de uma alma. Conta aos leitores que tinham uma tremenda devoção a São José desde a infância. Conta a história de como, quando era apenas uma garotinha, curou-se milagrosamente pela intercessão de São José. Anos mais tarde, já monja carmelita, Santa Terezinha escreveu que rezava para São José todos os dias, atribuindo-lhes incontáveis favores que recebeu. São José visitava Santa Irmã Faustina com frequência durante as aparições da misericórdia divina. Ele assegurava sua proteção e importância, importante missão que ela havia recebido de fazer o mundo inteiro conhecer a misericórdia divina e confiar nela, como Santa Tereza de Lisiei. Faustina também rezava São José diariamente e anotou suas experiências ao diário. Sem dúvida, os santos e os místicos da igreja fizeram muito para resolver a grandeza de São José, com tudo acima de todos eles, está a própria Virgem Maria que parece fazer o máximo para tornar seu esposo conhecido e amado. Depois vocês continuam lendo, que ainda tem mais uma parte no livro, e nós vamos fazer a ladainha de São José. Senhor, tende pedade de nós. Jesus Cristo, tende pedade de nós. Senhor, tende pedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende pedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende pedade de nós. Deus Espírito Santo, tende pedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende pedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Castro Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Cachíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Sustentáculo das famílias, rogai por nós Alívio dos miseráveis, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos morimundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Protetor da Santa Igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ovinho, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Ele constituiu o Senhor de sua casa E fei-lo o príncipe de todos os seus bens Oremos, ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José Por esposo de vossa Mãe Santíssima Concedem no valor, pedimos que mereçamos ter Por intercessor no céu Aquele que veneramos na terra como protetor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém